Agora vamos mudar de assunto, porque ó, vou aplaudir o Bahia, hein? Ganhou mais uma e desta vez a vítima foi o Goiás, dá uma olhada. Como tá lá embaixo na tabela, tem gente que prefere cochilar do que assistir o jogo do Bahia. Mas com certeza ele acordou com o grito. Graças ao Fael, o cara aproveitou, escantei e mandou ver. Aí foi só esperar o jogo terminar pra comemorar a nova fase. O Bahia não perdeu três jogos, hein? É um sentimento diferenciado ver o Bahia ganhar, ver o Bahia, ver o torcedor, né? Ver o torcedor cantar o hino do Bahia, né? E arrepia. Então, a torcida hoje foi fundamental, né? E eu tenho certeza que cada dia que passa ela vai nos apoiar mais ainda. Pela, três jogos que o Charles não perde, hein? E o Charles tem uma história bacana no Bahia, né? Foi campeão brasileiro nos anos 80 com a camisa do Bahia. E ele treinava o sub-20, né? Do Bahia. E aí foi numa solução caseira, a diretoria resolveu dar essa oportunidade pra ele. Eu acho muito interessante quando ídolos importantes dos clubes acabam sumindo algumas missões, um tanto quanto difíceis, que essa é difícil, hein? E o Goiás, Bruno Prado? Que coisa, meu! É, o Goiás, ele tá bem colocado no campeonato, mas a realidade é a luta lá embaixo, né? Então, pra mim, isso foi um confronto direto na luta contra o rebaixamento. E o Bahia, mandante, conseguiu aproveitar bem o momento e o fator casa pra ganhar de um adversário, de um concorrente direto nessa luta.